Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto hoje está no livro de João, capítulo 15, versos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu? Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo está em oposição a Deus, infelizmente. E quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o mundo nos despreza, nos rejeita, nos trata mal. E essas palavras aqui são um conforto para nós, porque por incrível que pareça, deve ser prazeroso para nós, o sofrer por Jesus. Se entregue a esse Deus maravilhoso que deu sua vida por você. Oremos? Santo Deus, é o nosso desejo, Senhor, nos consagrarmos a Cristo Jesus, esse Deus tão grandioso que deu sua própria vida para nos salvar desse mundo, que por o aceitarmos como nosso único e soberano Deus, nos rejeita, nos ajuda a sermos resilientes, Senhor, e permanecermos no Seu amor, mesmo que isso custe o sofrimento de cada um de nós. Oramos em nome dele. Amém. 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 Amém.